Atualmente, nossa clínica oferece diversos procedimentos estéticos, dentre eles a cirurgia íntima, que atualmente tem sido bastante procurada, antes era um tabu, mas existem diversas áreas ali na região íntima que podem ser melhoradas. Também procedimentos de cirurgia de mama, tanto inclusão de prótese, quando redução, melhora na flacidez, cirurgias de face. Dentre as cirurgias de contorno corporal mais procuradas estão lipoaspirações, vibrolipoaspirações com lipoenxertia também, principalmente no glúten, além de procedimentos minimamente invasivos, toxina botulínica e preenchimentos faciais, que é a harmonização facial.